Massa FM apresenta Baladinha Rural Com eles, os Agrobóis Sábado 13 de agosto, a partir das 15 horas Fala errado, mas faz certo que elas gostam Em mais uma Sunset do Caiena Clube Os Agrobóis Desculpa a playboyzada, mas é de nós que elas gostam Informações e reservas Quarenta e quatro, nove, noventa e nove, dez, trinta e oito, oitenta e um Baladinha Rural Hoje tem Baladinha Rural Mais uma com o selo Caiena Clube e LF Produções Artísticas Mais uma com o selo Caiena Clube e LF Produções Artísticas